Oi gente, tudo bom? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo? E hoje para tudo para assistir esse vídeo que são comprinhas e skin care de Orlando e Nova York e Boston e Miami. Tem muita coisa e eu quero mostrar tudo com detalhes para vocês. Antes de tudo e de qualquer coisa, você já sabe, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa o seu joinha, compartilha muito esse vídeo com as suas amigas que vão viajar, me segue nas redes sociais porque lá eu mostro tudo em primeira mão para vocês, que é Marcia Romero Oficial, tanto no Instagram quanto lá no TikTok, também estou no TikTok. Gente, eu tenho muita coisa, está tudo aqui dentro, só de skin care, algumas coisas eu confesso que eu já usei, outras eu estou muito na ansiedade de usar, mas eu queria trazer aqui para usar com vocês. Então vamos começar, tá? Eu vou começar pelas máscaras faciais. Gente, eu comprei muita máscara facial. O meu marido só ficava assim, você não vai comprar roupa, não? Bom! Quando eu olhava o negócio de skin care, eu pá, comprava. E desse jeito. Vou começar pela máscara mais simples que eu comprei, porém não menos importante, que é da Yes Too. Deve ter sido em torno de um dólar, um dólar e meio. Ela é para três regiões do rosto, tá vendo? Teste, nariz e queixo. Vou usar, vou fazer resenhas rápidas e simples de algumas coisas que eu for encontrando, inclusive no eBay, para comprar de novo. Aí eu faço aqui e trago para vocês. Lembrando que todo o valor é em dólar, tá gente? E eu paguei em torno de 4,50 a 4,60 o dólar na época. Ó, eu comprei essa máscara aqui, que é uma máscara de pérolas. Foi R$6,99, mas vem com R$10, vem com R$10, então eu achei que valeu super o investimento. Essas aqui, que a caixinha era linda, mas eu tive que jogar fora, é de jelly. Gente, maravilhosa, eu usei uma já. Foi em torno de R$3,99 e vinha com R$5, aí eu já usei uma. Essa daqui, que é de chá verde. Na verdade, é de chá, é chá de árvore, chá de folhas. E ela purifica, tonifica e faz um detox. E ela faz um detox. Foi, deixa eu ver se tem o preço aqui, R$4. Achei também que valeu o investimento, porque essas coisas são bem caras aqui no Brasil. Eu vejo uma máscara R$16, R$17, então eu acho que valeu muito esse investimento de verdade. Essa aqui, que eu sou doida para usar, gente, foi R$6,99 e veio com R$10 também. Eu estou apaixonada pelos produtos coreanos, acho que são muito criativos, muito bons e de fácil acesso, porque em comparação aos valores que a gente tem aqui no Brasil, são muito mais baratos. Ó, essa aqui, que eu já usei uma, é igual da tiazinha. Vocês estão dessa época da tiazinha? Então, é igual da tiazinha e super funcionou na minha pele. E eu paguei, eu paguei R$2,99. Essa aqui, que eu sempre trago, que é de um dólar, é na Dollar Tree que eu compro. Ela é uma máscara de carbono ativado. Essa aqui, que vai para o novo quadro do canal, e depois eu conto para vocês. Ela foi R$3,99, aqui o preço. E ela é legal, gente, porque ela enrolou um. É muito legal, ela é um rolonzinho, assim, ó. Que eu estou doida para usar. Mas eu vou usar testando aqui com vocês, tá? Quando for testar, eu vou deixar o nome da descrição aqui, para vocês poderem encontrar na internet. Comprei essa aqui também, que é uma máscara de rosas. E eu estou muito nessa pegada de rosas, assim, ó. Porque eu adoro o cheiro, e eu acho que super se dá bem com a minha pele. Foi R$3,99 na Marshalls. Aí, nessa pegada de pele ainda, de rosas, eu comprei um Rose Water. Que ela hidrata, tonifica. Foi R$4,99. Ela é tipo como se fosse uma aguinha da beleza, sabe? Eu estou adorando essas coisas de rosa da Coreia. Acho que tem uma qualidade incrível. Mas o quê? Ah, e para finalizar as coisas de rosas, é um de rosa também anti-aging, que é um olhinho da beleza. É um olhinho da beleza. Foi R$4,99. Simbora! Segura aí, pega a pipoca e vambora! Tem muita coisa aqui ainda. Gente, eu estou na onda de Clezenfone. Que é um creme que limpa a sua pele, tira a maquiagem. É maravilhosíssimo! É muito bom! Tá? Eu comprei três. Três. Eu comprei este aqui. Que, inclusive, deu uma estouradinha na viagem. Ele foi R$3,99. Não usei ainda. E ele também é coreano, tá? Ele promete clarear a pele e tal. E ele é bom para usar à noite. Que me falou aqui na embalagem. Esse aqui, que eu comprei por causa da embalagem. Esse aqui é de rosas. Tá vendo? Rosy. E esse aqui é de ovo. Eu estou com um pouco de nojinho de usar esse. Mas, eu sei que é bom. Tá? Sei que é bom. Foi R$3,99 cada. Ih, caiu. Na mesma pegada desse aqui, tinha um azul também desse aqui. Aí eu decidi comprar o pandinho amarelo. Gente, tudo coreano tem uma embalagem que primeiro conquista a gente depois do produto, né? Vocês sabem disso. Vamos lá. De rosa também, ó. Um rose oil. Não usei ainda. Estou doida para usar. Ele parece um sabão, tá? É face wash. Foi R$4,99. Comprei infusão de peptídeo, que é este aqui, que é de ouro. Ixi, ó lá. Foi R$6,99. Já usei e valeu cada centavinho do meu investimento. Muito bom mesmo. Vamos lá. De babosa, gente. Quem não gosta de uma babosa, né? Eu adoro uma babosa. Eu comprei esse negócio aqui, que ainda não sei o que é, nem para que serve, nem como eu vou usar. Mas eu vou usar e vou mostrar para vocês. Vou pesquisar sobre ele. E esse aqui, que eu estou usando por demais, que eu já apaixonei, que é uma aguinha de babosa. Tem um cheiro. Gente, sério. Tem um cheiro maravilhoso. E eu já incluí na minha rotina, assim. Inclusive, ele é bom para colocar por cima de make. Assim, para deixar a pele hidratada e cheirosa. É uma delícia, tá? Aqui diz que é 98% de babosa. Se for, eu vou tentar fazer em casa com a minha babosa. Porque não é possível, né? Outra coisa. Foi R$3,99 esse e R$5,99 esse aqui, que eu não sei para que serve. Mas eu vou aprender. Vou aprender. Gente, agora a marca que conquistou meu coração, que foi a Yes Too. A Yes Too. Gente, que marca maravilhosa. Essa aqui deve ter sido em torno de R$3,99. É um sabonete que já vem com a escovinha. Esse aqui, que ele limpa super a pele. Você coloca ele na pele, ele vai espumando, vai oxidando, sei lá o que que é. Ele vai limpando a sua pele. Ele é maravilhoso. Aí eu comprei dois dele. Ele é um antipoluição. É muito maravilhoso. Foi R$3,99 na Marshalls. Da mesma linha, eu comprei este hidratante facial aqui. Que foi um bolinha só. Ondolinha. Da Biore. Eu comprei dois produtos. Esse aqui, que é para você fazer uma esfoliação. Ele é bem levinho, tá? Eu gostei bastante dele. Foi R$4,99. E eu comprei esse aqui que você tem que colocar água para usar. Eu vou trazer num produto de... Num vídeo de teste aqui, porque eu não achei nenhum vídeo brasileiro. Esse aqui foi R$4,99. Eu só comprei um, porque eu só achei um. Que foi esse aqui da Neutrodina. Que eu estou apaixonada por ele. Foi R$4,99. Mas ele me dá espinha se eu não faço um Double Cleave. Então, gente. Fiquem atentas nisso. Comprei esses dois produtos aqui. Primeiro que eu gosto da marca. Que é dessa Spice Scriptions. Tá vendo? Eles são padzinhos de algodão. Que já vem com um produto. Esse aqui foi R$2,99. Ele vem com ácido glicólico e vitamina C. Vou usar aqui com vocês também. E esse aqui, ácido hialurônico. Tá vendo? Os dois foram R$2,99. E vem quanto, gente? Só para vocês terem... 80! Gente, é muita coisa. Então, super vale você comprar, sabe? Tem gente que pergunta... Mas o dólar tá alto, cara. Mas converte. Mesmo convertendo. Você não compra aqui. Esse aqui foi um dólar. Ele é um serum hidratante. Dois em um. Ele é bem pequenininho. Mas valeu muito, cara. Valeu muito. Porque eu já usei ele. E ele é maravilhoso. 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 Só isso. Maravilhoso. Colágeno. Eu comprei dois colágenos para mim. Esse aqui da Aqua. Que também é coreano. Foi R$5,99. E ele é lindo, gente. Ele é assim, ó. Eu não usei ainda. Porque eu queria primeiro mostrar para vocês. Ele tá lacrado, olha. Ai, gente. Tô doida para usar. Porque ele é a cara da riqueza. Tô pensando em botar ele junto com as minhas coisas, assim, chiques, sabe? Porque ele é lindo. Lindo, 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 né? Vamos lá. Colágeno também. Comprei esse aqui. Que também é coreano. Mas eu comprei por causa do porquinho. Que eu achei o porquinho a coisa mais linda. A embalagem de dentro também não deixa a desejar. Ele é um potinho, gente. E o colágeno dele é encapsulado. Não sei se vocês vão conseguir ver uma bolinha. Então, é o colágeno. Ele foi... Deixa eu ver se tem o preço aqui. R$ 6,99 na CJ Maxx. Tá acabando. A primeira parte das comprinhas está acabando. Porque ainda tem maquiagem. Ainda tem eletrônicos. Roupas eu não sei. Só se vocês quiserem muito. Deixa aqui nos comentários. Ácido hialurônico. É maravilhosa essa aguinha, gente. Foi R$ 6,99 na Marshalls. Eu super amo esse tipo de aguinha. Porque é prático, sabe? Aí o que eu comprei mais? Eu comprei pedras de Jade. Eu comprei esta aqui. Que veio junto com esta daqui. Gente, isso aqui é perfeito para ativar o colágeno da pele, tá? Eu acho que foi em torno de R$ 6,99 ou R$ 7,99. Em uma dessas lojas aí, Marshalls de Maxx. Eu não lembro. Não me lembro de verdade. Comprei muito IOS e muito Balmzinho. Que inclusive eu não sei por onde anda, mas... Deve estar pelas minhas necessárias de maquiagem. Que eu estou com tanta necessidade, gente. Sério. Esse aqui eu comprei em Nova York. Acho que foi R$ 4,00 ou R$ 5,99. Porque simplesmente eu não sei por que eu comprei. Mas... Comprei, né? Outra coisa que eu comprei foi esse negócio aqui. Para depilar o rosto. Foi R$ 2,99 com essas três lâminas. Isso aqui porque eu comprei pensando em vocês. Que vocês sabem que para as nossas receitinhas caseiras isso aqui é maravilhoso. Eu acho que foi R$ 2,99. Protetor solar. Eu comprei este aqui para o corpo. Porque ele era fator 100, tá vendo? Ele foi R$ 5,99 na... No Walmart. Deixa eu ver. Ah! Isso aqui que vai ter um vídeo sobre isso. Que é para deixar a boca hidratada. Não tem produto aqui dentro, tá gente? É só o aparelhinho. Muitos e muitos e muitos lencinhos. Deixa eu ver. Gente, tem muita coisa já perdida pela casa. Sério. Tem muita coisa perdida pela casa. Algodão eu comprei por demais. Porque às vezes eu encontrava TED assim por um dólar. Então deve ter uns 5 espalhados pela casa já. Espero que não estejam abertos. Acho que de comprinhas de skincare eu tentei resumir ao máximo. Assim, falar mais rapidinho. Mas se você quer saber de algum detalhe a mais. Me chama aqui nos comentários que eu venho e falo e mostro para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter um próximo vídeo que é só de maquiagem. E outros produtos aleatórios. Mas espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua família. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo.